Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta edição da Feira da Lua Uma realização da Prefeitura Municipal de Caraúbas, da administração É tempo de avançar E a partir de agora, um show de música ao vivo Xavier Costa Boa noite, brasileiro A Lua Paraúbas Dar uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintar No teu cavalo feito com o cabelo ao vento E afavarmos nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintar No teu cavalo feito com o cabelo ao vento Tô parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, o som subiu no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintar No teu cavalo feito com o cabelo ao vento Tu vem, tu vens E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, o som subiu no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Amém. Amém.